E aí galera da Brazumká, beleza? E aí galera, então, hoje estamos aqui pra trazer mais um Upgrade em Mainline. E hoje nesse Upgrade, né, nós vamos trazer viatura, carro de trabalho, viatura da polícia. Nós vamos fazer duas miniaturas, né, de um Dodge Charger, que em 2001, 2011, e vamos fazer então logo dose dupla. Vai ser dois Dodge. Upgrade em Mainline. Suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um Upgrade na sua coleção. E até o logo da Brazumká já tá assim, ó, tá no ritmo de viatura aqui, ó. As viaturas serão essas duas, né? Se não me engano, acho que é até da versão lá do negócio do Batman, mas beleza, então, vamos fazer aqui, ó, no ritmo de viatura. E é isso aí, ó. Hoje nós estamos, né, nós estamos sem internet. Então aqui, ó, eu fui ali na rua, peguei a internet até do Douglas, agradecendo logo lá o Douglas, da Deteccel. Fui lá, né, salvei umas fotos, né, do Dodge, pra eu ter noção do que eu vou fazer, né, nessas miniaturas. E vou mostrar as duas miniaturas aqui também. Agradeço também o Álvaro e o Wallace, né, Diamond, que me ajudaram muito também. É, pela por me ceder, né, a internet. E também meu primo Giovanni. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando, né, me cedendo internet pra mim continuar postando esses vídeos pra galera da Brazumká. Então aqui eu vou mostrar também as miniaturas. Serão feitas, vamos fazer logo essas duas miniaturas de polícia, né, uma dose dupla especial aqui. Vamos tacar fogo nessas duas minis, vai ficar muito legal, que agora até as viaturas vão correr atrás com estilo e upada. E aí já estamos aqui, ó, com o quê? Tintas, aquela tintazinha, caixinha, né, de palito, de agulha, de clipezinho, que a gente vai fazer os detalhes das miniaturas. Link tudo abaixo aí, ó. Já vai lá no link pra poder garantir a Suzy também começar seus upgrades. Então aqui vamos começar com essa preta, né, vamos fazer aqui, ó, pegar a tinta cinza clara, essa tinta sempre que eu não sei, na praia da tampa, ó. Rapaz, eu tenho que abrir aqui pra vocês ao vivo, ó, que doideira. É uma coça, rapaz. A gente vai começar fazendo aqui, ó, os faróis, né, ali à frente dela. Vamos colocar aqui os faróis de milha também, vai ficar da hora. Ali eu coloquei a gotinha, né, fiz ali o, aqui, ó. Faz lanternazinha, né, os faróis de milha. Agora aqui a gente tá acrescentando, né, fazendo aqui a grade, ó. A gente vai acrescentando a tinta e fazendo a grade aqui da proteção do motor. Legal também, né, legal que a gente tem dois tipos de miniaturas de duas cores, né, a mesma miniatura, só que de cores diferentes. Então, algumas coisas que eu vou fazer na preta, não vai se repetir quando eu fizer na branca. Aqui, ó, como agora o farol mesmo. Já vou vir aqui e já vou começar a desenhar os faróis dela. Arredondados e tal, meio falhado. Vai ficar massa, depois, quando estiver pronta. E agora aqui, ó, a gente vai mexer também, ó, que essa parte dessa grade de dentro que faz aqui, ó. Ela tem, tipo, no meio uma linha preta e por dentro aqui do motor também é preto. A gente vai pintar. Caso eu tire da câmera, é porque eu preciso de ângulo pra olhar e acrescentar a tinta. Olha, ó, a gente vai acrescentando de gota em gota. Não quero, tem que ter mais cuidado pra não vir em gota muito grande, hein. E acabar estragando o trabalho em vez de finalizar o trabalho. Vou acrescentar aqui, ó. Ver como tá querendo lá dentro, tá vendo? Acrescentando tinta lá dentro. Vai ficar legal. Olha aí, vê se não já dá uma cara de mais realista. A grade preta agora por dentro. E ao redor dela aqui também, ó, acrescentei tinta e depois tirei com o dedo. Ou se não, você vem com um contonete, né, um contonete. Você vem, ó, e passa que ele sai. Da hora demais. Aí eu também, eu olhei, né, reparei que tem aqui uma setinha lateral. Você vai acrescentar a tinta e vai acertando ela, porque ela tem meio que uma forma triangular. Aqui, ó. Acabei de fazer na frente de vocês um aqui e a outra também, ó. Só que essa aqui eu vou acabar de ajeitar. Olha que maneiro que tá ficando, hein, galera. Agora vamos tacar fogo nessa branquinha aqui, ó. Vamos fazer um trampo legal também, ó. Só que agora aqui a gente vai ter que fazer pintar de preto por dentro. Farol também. Porque, né, essa parte de baixo da grade também, porque na outra não era. Aqui, ó. E olha como já fica diferente, cara. A gente consegue dar muita mais vida à miniatura. Ela fica muito mais parecida com um carro de verdade. Aí, olha aqui, olha aqui como já tá ficando, ó. Só joguei o preto de fundo do branco, hein. Ih, rapaz, vai ser até um desafio. Vou perguntar vocês embaixo depois no final. Qual vai ficar mais bonita? A preta ou a branca? E aí, galera? Então vamos lá, né? Vamos pra traseira aqui. A frente, ó. Guardando o segredo pra vocês aqui. Mas já tá pronta. Agora vamos pra traseira delas. Tacar fogo. E é isso aí. A gente fez a margem de preto, né? E no preto também a gente já fez. Agora a gente já veio com vermelho. Olha como tá ficando fantástico. Vou fazer agora isso também no branco. Epa, tô vendo que vai ficar difícil de escolher, hein. Olha essas traseiras aí. Vou fazer agora a plaquinha aqui. A plaquinha azul, né? A plaquinha da polícia. Tá ficando top. Tá ficando bonito. Então é isso aí. Finalizadas as miniaturas da polícia. E aí, galera? O que vocês acharam? Qual que vocês preferem? A preta ou a branca? Né? Essas aqui a gente acabou não mexendo muito. Agora vamos pras traseiras. E aí? Preta ou branca? Ficou até a hora, né? Show de bola, meus amigos. Mais um upgrade finalizado. Ficou até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu, galera. Brigadão. Você que quer se desafiar. Taca fogo. Vamos começar. Vem fazer também upgrade na sua coleção. Vambora? Valeu. Muito obrigado. Dá o like nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Compartilha com algum amigo. E que sabe que vai curtir esse trabalho legal de custo, né? Uma customização mais simples. Valeu. Falou. E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri